Você sempre não fazia show Redi-dril, Redi-dril John, John, John William Redi-dril, Redi-dril John, John, John William Sufri calúnia, enchomba do nome Dico em manga atrevido Enca tamando cumprimento A mim um artista muito bem educado Só quem está já cansado Cabra ta morri se for ontar Se bucate nema me buta mamadona Nenche Dico